E aí a pergunta é sempre assim, o que eu quero que a pessoa se lembre depois que eu acabar de falar? Eu quero que ela se lembre que eu sou um chato, eu sou um arrogante, eu sou um preconceituoso, agressivo, porque eu comuniquei o que eu quis. Ou ela vai lembrar que eu sou uma pessoa preocupada em tornar o meu conteúdo acessível pra ela. Que eu sou uma pessoa didática, no sentido de ser sincero e ao mesmo tempo ser organizada na minha fala. Ou ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que entrega ferramentas pra ela usar na vida dela e que ela tá super excitada e inspirada a usar essas ferramentas. Essa pergunta, o que eu posso comunicar e o que eu quero que a pessoa se lembre depois que eu acabar de comunicar, me ajuda a construir uma palestra inteira, por exemplo. O que mais faz uma comunicação boa, pô? O que tu vê assim que tem? Além dessa questão... Porque aqui a gente tá falando basicamente da pessoa, bom, saber falar, saber organizar o conhecimento que ela tem e entender muito que isso era uma coisa que eu não tinha pensado tanto que era relevante e eu confesso que eu nunca fiz isso no passado. Que é entender pra quem tu tá falando. Na verdade até acho que isso a gente faz um pouquinho intuitivamente, assim, né? Sim, a gente... A gente provavelmente faz, né? A gente faz já filtrando, assim, mas... Tu meio que deduz, tipo, eu fui palestrar num evento de marketing digital, cara, eu sei quem tá num evento de marketing digital, tipo... Eu poderia ter perguntado pro cara que me convidou pra palestrar, olha, como é que é o público, assim, assim, tal, tal, tal... Pô, legal. Quem mais vai palestrar no dia? Vamos fazer uma conexão? Poderia, mas... Mas não fiz, né? Mas agora, por exemplo, tem um evento esse mês, que é o Empreende Brasil, que eu vou estar lá como host, e aí eu já me preparei, porque eu sei que as pessoas que eu vou entrevistar... É que a entrevista é uma espécie de palestra, né? Sim, pode ser. Só que é uma palestra em dupla que eu tenho que organizar... Pro outro falar. Pro outro falar, e eu tenho que fazer a conexão. Então eu tenho que fazer uma conexão da vida da pessoa com o público, e ainda permeando a temática do evento. Mas aí eu já tô me preparando. Por exemplo, eu vou conversar com o Paulo Guedes. Então eu tenho que fazer uma conexão de empreendedorismo do Brasil com um cara que é economista, e com algo que não fique chato pro jovem assistir, que é o público da parada. Acho que é nesse sentido. Quanto mais você... Imagina, naquele caso do evento de marketing digital, que você disse que você palestrou. A gente supõe que as pessoas que estão lá gostam todas de marketing digital, porque elas estão no evento de marketing digital. Esse é o nível mais raso que você poderia ter de conhecimento do seu público. Existem outros níveis mais profundos. Por exemplo, se eles estão no evento de marketing digital sabendo que eles gostam disso, o que eles esperam aprender lá pra aplicar na vida deles. O que outros palestrantes vão dizer? Será que existe ali uma espécie de... Exato, existe um fio condutor sobre as palestras? Será que tá faltando algum ponto que a galera espera aprender? Tem muitos eventos, grandes, pequenos, que eles são desenhados pra um público. Digo, nesse nível mais raso. Vamos falar de marketing digital em geral, ponto. Coloca. Mas tem grandes eventos que são... Tem um fio condutor que não vai só se preocupar em falar sobre a temática, daquilo. Mas vai se preocupar em entregar algo pra aquela pessoa aprender e aplicar. Isso tem muito mais força. Imagina, se você vai num curso e você só aprende, você sai de lá e não aplica nada, você tem mais conhecimento. Maravilha, tá bom? Mas se você aprende algo que você é capaz de aplicar na sua vida, na hora que existem muitas pessoas que ensinam dessa forma, você aplica na sua vida, você sente aquilo dando resultado. Então, saber mais sobre o público, a nível não só do que ele quer saber, mas do que ele quer aprender e aplicar depois de ouvir você, vai te ajudar a cada vez mais selecionar o que você pode dizer pra ele, nesse caso. Isso é tão raro, né? Tem... Tão raro. Cara, tem tanta palestra ruim, né, cara? Eu já assisti tanta palestra nessa minha vida, cara. Eu já vi tantas ruins. Eu já vi muitas boas também, mas assim, acho que 90% ruins. Que tu assiste e tu, tipo, porra, velho. E eu, como preparador de palestrantes, o que eu mais digo pra quem tá comigo é que a tua palestra não tem que só introduzir um assunto ou trazer, enfim, uma temática. Ela precisa entregar algo pra que a pessoa queira usar na vida ou queira fazer na vida, ou pelo menos uma coisa que ela leve pra casa. Isso, porque parece que a palestra é sempre um... uma introdução. Exato. E aí você olha a palestra e aí entra na frase pronta que eu geralmente utilizo de propósito. As pessoas falam bonito, mas não falam nada. E existem muitos palestrantes assim. E nada contra, às vezes eles realmente não sabem dessa regra, do que pode comunicar. Então eles se contentam em comunicar um raso. E aí esse raso, às vezes tá bom pra muita gente, mas às vezes pra outros a pessoa sai como você sai. Cara, que legal, ouvi ele falar e tal, mas, tipo, não levei nada pra minha vida. A impressão que ficou, ou seja, a mensagem que ficou, é que aquela pessoa talvez não tenha conteúdo. Então você perguntou, o que mais pode ter uma boa comunicação? Além dessas regras do que pode, do que quer comunicar, é pensar sempre na mensagem que você deixa. Que mensagem eu vou deixar pra aquela pessoa? O que que a pessoa vai pensar quando pensa em mim? Entende? Quando se lembra de mim. Em algumas palestras minhas eu pergunto assim, qual foi a conversa mais importante que você teve na sua vida? Aí você provavelmente vai lembrar de alguma pessoa, algum amigo, ou talvez algum parente, alguma pessoa da sua família, alguma pessoa próxima, alguma pessoa que às vezes nem viva, tá mais. E aí você se lembra, não das palavras que a pessoa te disse, você se lembra da mensagem que ficou. Do que você sentiu naquela conversa. Entende? E o problema é que toda a comunicação no final do jogo, toda a comunicação quando acaba, depois que a gente acabar de conversar aqui, você vai se lembrar de algo. Você vai pensar em algo. Ou você vai lembrar de uma sensação que você teve aqui. Entende? A gente não quer que isso seja negativo. Entende? Imagina, acabou o episódio, você pensa assim, cara, foi super entediante, eu queria parar com aquilo, sabe? Quem é culpado disso sou eu. E até mesmo o ambiente todo aqui. E eu não vou nem lembrar o que tu falou. Exato. A gente nunca lembra, né, o que fala. As palavras a gente acaba não lembrando, porque a gente não consegue se recordar das pequenas palavras que a pessoa usou. Mas a gente vai lembrar da mensagem que ficou, da sensação que ficou. E eu como comunicador, eu como quem vai comunicar, não digo a profissão, mas quem vai comunicar, qualquer um quando vai comunicar, não precisa se preocupar apenas com as palavras que vai usar, mas com a mensagem que vai ficar. E aí a pergunta é sempre assim, o que eu quero que a pessoa se lembre depois que eu acabar de falar? Eu quero que ela se lembre que eu sou um chato, eu sou um arrogante, eu sou um preconceituoso, agressivo, porque eu comuniquei o que eu quis. Ou ela vai lembrar que eu sou uma pessoa preocupada em tornar o meu conteúdo acessível pra ela. Que eu sou uma pessoa didática, no sentido de ser sincero e ao mesmo tempo ser organizada na minha fala. Ou ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que entrega ferramentas pra ela usar na vida dela, e que ela tá super excitada, inspirada a usar essas ferramentas. Essa pergunta, o que eu posso comunicar e o que eu quero que a pessoa se lembre depois que eu acabar de comunicar, me ajuda a construir uma palestra inteira, por exemplo. Isso na minha cabeça ficou como se fosse uma pessoa de óculos, né? Que tem miopia e daí ela tá enxergando a tua palestra, ela vê as palavras, ela vê os detalhes e quando passa o tempo ela tira o óculos e ela enxerga embaçado e quando ela enxerga embaçado ela vê só essas coisas mais grosseiras, né? E essas coisas mais grosseiras são essas macro-mensagens que tu quer deixar, né? Isso. E essa macro-mensagem não tem que ser algumas macro-mensagens, tem que ser uma macro-mensagem. E aí a gente entra numa outra problemática. As pessoas até comunicam o que podem, respeitando o público dela. E ela até pensa no que ela quer comunicar de uma forma, do que ela pode comunicar de uma forma a ser claro, a deixar uma mensagem pra aquele público. Só que aí ela coloca um monte de conteúdo. Ela quer falar de um monte de coisa. Então, o que ela poderia falar apenas sobre tecnologia, ela vai contar uma história de uma tecnologia, ela vai contar um negócio, ela vai encher algo que ela poderia falar em 10 minutos, ela fala em 2 horas. E aí essas 2 horas, falando a mesma coisa de alguém que já entendeu o que você tá querendo dizer, te torna uma pessoa prolixa. E essa prolixidade vai fazer com que a pessoa enche o saco de você. Então é o que você não pode fazer. Por isso que eu falo, selecionar o conteúdo de acordo com o público. Selecionar o conteúdo de acordo com a mensagem que você quer deixar. Então não são várias macro-mensagens, como você disse agora. É uma macro-mensagem. É se contentar em deixar uma ideia, uma mensagem pras pessoas. E aqui eu trago o exemplo do TEDx, um evento global. Lá, as palestras são de 18 minutos. Tem umas de menos que isso. E são palestras... Incríveis. Totalmente organizadas. Muda a tua vida, assim, tipo, é... O TEDx, o TED, enfim, tem um processo rigoroso de deixar claro pra você que você tem que comunicar uma grande ideia. Não são 500 grandes ideias ou não são 12 grandes ideias, é uma grande ideia. E é por isso que eles já cortam o teu tempo. A questão é, como que você consegue ser claro, objetivo, direto o suficiente, mas não digo desorganizado, direto o suficiente pra comunicar uma ideia pras pessoas. Se você chega e comunica 10 grandes ideias pras pessoas, às vezes elas vão guardar uma só. E às vezes não é aquela que você gostaria. Entendeu? Então, a boa comunicação é comunicar o que você pode de acordo com o seu público. Ter claro o que você quer que o público sinta ou se lembre depois que você acabar de falar. E seja sempre organizado, seja sempre direto, selecione realmente o que... Que ideia, que mensagem você quer que a pessoa pense. E não coloque muito conteúdo, não fale demais, porque se falar demais vai fazer a pessoa ficar confusa no que você está dizendo. Eu acho que eu cometo esse erro da... da prolixidade. Quando eu... Eu acho que eu subestimo a capacidade intelectual das pessoas, pô. E aí eu... Eu repito às vezes, muitas vezes... Eu repito muitas vezes as coisas de outras formas achando que é para me fazer entender, né? De que a pessoa não vai entender. Aí eu... Acabo. Aí você fica repetitivo. Fica repetitivo. Aí a pessoa fala, caramba, eu já entendi na segunda exemplo, né? Isso. Mas eu... É que eu não sei, né? Às vezes... É que é difícil se colocar. Mas você saberia se você conhecesse o seu público. Esse é o ponto. Você entendeu? Ou se eu tivesse um feedback também, né? Porque palestra é treino. Tem a parada do treino. Tem. Tem a parada do treino, com certeza. É a fundamental. Como tudo, né? Como tudo. Mas a gente não começa pelo treino. A gente começa por onde? Pelo público. Pelo planejamento, que envolve em primeiro lugar conhecer o seu público. Entendi. Entendeu? E tem gente que pula essa etapa. E é isso que eu quero dizer quando eu comecei a nossa conversa. A pessoa fala assim, cara, tem que fazer uma palestra amanhã. Ela já pula pra fazer os slides. Entendeu? É, é o que normalmente se faz. E fazer os slides, sei lá, é o sexto passo. Caraca. Talvez até um dos últimos. Porque depois dos slides é que a gente começa a treinar. E pra treinar a gente precisa de uma palestra inteira pronta. Caraca. Tá, tem muito passo. Tem muito passo. por que que as pessoas normalmente têm esse medinho de falar em público? Assim, por que que é uma parada que... Por que que não é natural, né? Ao ser humano. Que deveria ser, não é? Deveria ser, né? Eu nunca tive esse problema, né? Pra mim, eu sempre achei... Eu sempre fui aquela criança que se expressa, que faz as coisas, assim. Mas eu vejo que tem... É diferente de subir num palco, né? Mas, tipo, eu nunca fui a criança que, cara, tem vergonha de falar ou o adolescente tem vergonha de... Meu Deus, vou morrer, não posso falar e tal. E eu não entendo muito direito por quê. Tu sabe por quê? O que eu sei de acordo com experiência pessoal e até reflexões pessoais... Eu até falei isso na minha palestra no TEDx. Eu cheguei na conclusão que as pessoas não têm medo de falar. Elas têm medo de falhar. Por quê? Porque se eu errar, provavelmente vão pensar algo de mim, né? Vão pensar algo que eu não queria que pensassem de mim. Sim. Ponto. Só que aí eu comecei a questionar mais, assim, não é que as pessoas têm medo de falar e nem é que as pessoas têm medo de falhar. As pessoas têm medo de pessoas. Porque eu pensei assim no final do jogo. Eu tenho uma reputação a zelar. Aí eu vou lá e falo em público. Aí eu erro. Falo tudo errado. Erro um... Ah, tem um vício de linguagem. Minha voz não sai muito boa. Ou eu falo algo que ficou desorganizado. Eu tenho medo do que a pessoa vai pensar. Então não é que eu tenho medo de falar, não é que eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo das pessoas. O que não faz sentido, porque são as pessoas que nos levam a várias coisas na vida. A vários resultados, oportunidades, conquistas. Muito do que a gente conquistou na vida, eu falei isso no nosso último episódio, muito do que a gente conquistou na vida é por conta das pessoas que nos levaram até lá. Alguma pessoa começou a se ficar com você, senão você não estaria aqui. Entende? Acho que é a maioria das coisas da vida. Você nasceu de duas pessoas que te deram uma oportunidade. Então as pessoas nos levam a vários lugares. o ser humano, se ele vivesse sozinho nesse planeta, não teria por que viver. A gente precisa do convívio com outras pessoas. Nós somos um animal social. Ponto. Então não deveria fazer sentido ter medo de pessoas ou ter medo de se expor. Porque foi justamente a comunicação, a exposição, a conexão com as pessoas que nos trouxe até aqui. O fato da gente se reunir em grupos e esses grupos terem forças o suficiente para caçar, para crescer, para construir uma sociedade, para construir cultura, construir uma cultura, construir países, nações e estamos aqui hoje. Isso tudo graças à comunicação. Graças à comunicação. E não só a comunicação falada, porque aí nesse sentido a gente pensa em oratória apenas. E não que oratória não seja importante, mas oratória, comunicação oral. Os sons que os caçadores e os corretores tinham entre si já era uma forma de comunicar. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.